Deve ser caso. Veja só, isso acaba aqui. Por serra. Sorrir. Beleza. Não vejo problema em te matar. E menos ainda em te matar de novo. Não vejo problema em te matar. E menos ainda em te matar de novo. Não dá pra fugir dos buracos. Mas com certeza dá pra adiar. Alguns chamam de mágica. Eu chamo de boa mira. Executado. Falhei. Já vi o homem. Não faz mal estilo. Não é o tubo que me assusta. É o que sai dele. Não faz mal estilo. Transcrição e Legendas Pedro Negri